E meus amigos, mano, hoje... Mano, hoje é o seguinte, mano. Tô indo nesse exato momento agora e ver o planejado do meu apartamento, tá ligado? É, o planejadinho. Nossa, legal, né, mano? Ah, daqui uns três anos eu acho que vai ficar pronto. Vai ter o lugarzinho do... Narguilha? Tem, Narguilha. Ô, tem um lugar lá embaixo. Então vamos, então. Que é a área do fogo, sei lá, ela me explicou. Os vizinhos vai ser tudo novo. Tipo, todo mundo vai entrar no apartamento junto, vai estar todo mundo no clima de festa. Não, tudo. Se você vai... Ah, eu vou? Ah, tomar nos... Mano, é o seguinte, hoje eu vou ver o mobiliado, tá ligado? Como fala? É o mobiliado. É o mobiliado, tipo... É o showroom, né? Showroom. Vai gostar, hein? É legal? É legal. O decorado, é isso mesmo. Sim, legal. Ó, esse menino aqui montou uma casa, sabe? Quanto é difícil, demora? Quanto tempo? Quanto tempo, hein? Quanto tempo você tá montando sua casa? Uns três anos já. Três anos, mano. Ah, pronto o carro só é o prédio, pronto. A sorte tem dinheiro, né? É, o bicho tem dinheiro aqui. Pouca coisa não. Gente, eu tô indo lá agora que eu marquei o horário com o corretor. Ah, então vai, então... Não vou, vou levar vocês lá. Eu só preciso eu ver pra levar vocês lá. Eu gosto. É. Falou, então. Falou, nego. Mano, é agora, rapaziada. Tô indo nesse exato momento, então, ver o mobiliado. Tá ligado? Eu não sei explicar muito bem certinho, mas é tipo assim. Eu comprei o apartamento na planta, tá ligado? Só tem um pedaço de terra lá. E eles vão construir o apartamento ainda e daqui a três anos o apartamento vai tá pronto pra mim morar. Só que eles têm um quarto lá, que é como se fosse o andar do meu apartamento. Então como que funciona isso? É tipo assim, rapaziada. Eu vou abrir a porta e tudo que eu olhar no apartamento pode ter no meu, tá ligado? Vai ser tipo um mobiliado. Vai ser um apartamento mobiliado. Mobiliado é tipo com os móveis, tá ligado? Eu não sei explicar muito bem, eu vou mostrar pra vocês e eu quero que vocês entendam. Demorou? É, o apartamento já pronto. Como se ele já estivesse pronto. É que ele não tá indo, ele vai ficar. Mas é como se ele já estivesse, entendeu? É isso aí, entendeu? Se você não é bom. Rapaziadinha, acabei de chegar e minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã também chegou. Meu irmão, filho. E aí, mãe? Tá ansiosa pra ver o apartamento? Eu quero ver. Nossa, eu também. E aí, Felipão? Ancioso, hein? Ancioso? E aí, Letícia? Olha, você tá gata, hein? Aham. Tá gatinha. Vocês são bonitos hoje, hein? É. Olha, minha mãe tá gata. Meu irmão, ó. Ó, ó. Alinhado. Olha. Tita, dá uma voltinha. Ah, não. Ah, calma. Calma, meu irmão. Vai. Pode desvoltar. Pode desvolta. Desvolta, desvolta. Revolta. Vai, hein? Rapaz, eu quero subir. Paratinho, hein? Não, eu tô ansioso aí, pai? É, filho. Bom? Eu tô falando que o pessoal tá bonito. Eu só fiz filho bonita, né? Ah! Mano, olha isso, gente. O apartamento que eu comprei é esse aqui, ó. Mano, no oitavo andar. Você que caiu nesse vídeo de paraquedas, mano. Assim, eu comprei um apartamento, não aluguei. Ele tá, tipo, na planta, igual eu falei. Tipo, é meu. Eu comprei o bicho. E agora... Que é o bicho? Mas explica pra rapaziada o que a gente vai ver, que eu não consigo explicar direito. Tipo, o mobiliado. Como chama? Planejar. É o apartamento decorado. Decorado. E aí? Esse apartamento decorado é pra você ter uma ideia de como que vai ser um apartamento mobiliado. Ah, nossa. Ficou certinho. Eu não fico explicando. Ninguém entendeu nada. Então, na verdade, vai ter um apartamento aqui, que vai ter a mesma medida que você comprou, né? Acho que é oitenta e pouco, sei lá quantos. Oitenta e quatro metros. Oitenta e quatro, é. Aí ele vai ter pra mostrar como que vai ser. Pra você ter uma ideia de colocar os seus móveis. Ou se você quiser, realmente aquele, aquele... Daquele jeito, eu consigo daquele jeito. Ou eu mudo do jeito que eu quiser. Ah, entendi. Mas eu juro que é real que você vai conhecer como que vai ser. Como que vai... Gente, então eu vou conhecer o meu apartamento. Tipo, na hora que eu abrir a porta, é o meu apartamento, tá ligado? É tipo isso. Vamos lá? Todo mundo? Vamos lá. Bom, rapaziadinha, cheguei aqui. E esse aqui é o Rodrigão. Ah, mano. Aquele que me vendeu o apartamento. E é o seguinte, rapaziada. Atrás dessa porta, rapaziada, vai estar o apartamento que é meu, tá ligado? Como que eu... Eu não sei explicar isso. Conhecer? É, é isso. É, meu. Isso. Galera, é seu. Ó, e uma coisa que eu queria falar pra rapaziada, antes de abrir essa porta... Antes de abrir essa porta, gente, é o quê? Mãe, o que as pessoas estão com muita dúvida? O que vão... Eles estão espectulando. Eles estão falando assim, eu vi bastante nos comentários do pessoal falando assim, nossa, o Léo vai sair da casa, o Léo não vai ficar mais com os meninos. Não. O Léo vai casar. Não, ó, segura aqui pra mim, Tita. Gente, vocês estão falando com... Plínio, o Léo da Montes. Gente, eu tô pegando o meu dinheiro nesse exato momento e tô investindo ele em um apartamento, tá ligado? Não é que eu vou mudar de casa, eu vou abandonar os caçadores de lendas, ou eu vou, mano, tipo, abandonar meus amigos, que eu vou sair, vou sumir e já tô construindo minhas coisas pra mim, tipo, sumir. Não. Isso aqui, fala pra mim o quanto de dinheiro que a gente arrecadou só de ter comprado no lançamento desse apartamento. Léo, dá uma diferença aí de comprar um apartamento, uns 10% aí só do dia pra agora. Então, tipo assim, uns 80 mil reais eu já ganhei, só de ter comprado antes. Mais ou menos isso. 80 mil reais. Alguém quer comprar um apartamento valendo 80 mil reais mais caro aqui, o papo tá vendendo aqui. Poxa, pode jogar dinheiro no meu peito. Mano, o porquê eu comprei um apartamento na planta, gente? Porque sim, ele valoriza mais. Na hora que ele tá pronto, vale muito mais dinheiro. Exatamente. Mano, eu paguei, tipo assim, vou colocar que eu paguei 10 mil reais. Na hora que ele tá pronto, ele vai valer 50 mil reais. É nesse nível, tá ligado? Tipo, que sobe o valor. Então, eu tava com dinheiro. Esse ano, vocês perceberam que eu não comprei muitos carros, eu não juntei muita grana. E tipo, eu falei, mano, eu não quero ficar trocando de carro, trocando de carro, trocando de carro, eu quero fazer alguma outra coisa. Construir um patrimônio. Construir um patrimônio. Gente, mas eu acertei e comprei um apartamento com esse dinheiro, tá ligado? Eu ia comprar um hamburguinho. Rapaz, vai! Vai, vai! Mas aí eu falei assim, mano, eu acho que eu vou comprar um apartamento. Porque eu nunca comprei um apartamento. Eu tô me sentindo tipo assim, mano, eu comprei um apartamento. Só que já já vai... É, já já vai ficar tipo pronto. Então, não é pra agora. Não vou largar meus amigos. Tá ligado? Mano, o Caçador de Lenda vai continuar. Aê! Eu realmente perdi tão... Esse cara é feliz por causa que eu comprei um apartamento. Eu falei pro Thiago comprar um apartamento também. Ele tá louco pra comprar um apartamento. Porque, tipo, é muito bom você comprar antes. E, tipo, lá pra frente você receber um dinheirão a mais, tá ligado? O que quiser comprar, eu não tô vendendo. Tá ligado? Eu vou procurar. É, eu vou procurar o meu caminho. Mano, já procura o bicho aqui que ele já tá vendendo. Então, mano, todo mundo explicadinho. Eu vou mostrar pra vocês agora o meu novo apartamento. E de verdade, gente, tô feliz, hein? É, pé direito, hein, gente. Pé direito. Vai, vai, vai! Vamos ver. Vai, gente. Mas, gente, vocês já se inscreveram no canal, Léodahort? Se você não for inscrito no canal, Léodahort, vocês não vão conseguir ver. O vídeo vai travar. Nossa, Léodah, você é mal. É agora, hein, gente Mano, esse aqui, gente É meu apartamento Mas antes vocês já deram Um like nesse vídeo, rapaziada Deixa o like nesse vídeo Porque, mano, esse vídeo aqui Vai, vai, vai Deu like? Se inscreva no canal aí Então é agora, rapaziada É agora, gente Vamos ver Que isso, rapaziada O meu apartamento vai ser desse jeitinho aqui que eu quiser É, e esse aí, ele já tá pronto Massa, eu quero desse jeito aqui, Vi Olha isso, rapaziada Nossa, pé direito, hein, pé direito Pé direito Nossa Mãe do céu Direitinho Boa Gostou, Letícia? Nossa, que lindo Meu Deus Gente, eu vou mostrar pra vocês agora Olha só O meu apartamento, rapaziada Olha isso Mano do céu Mano, eu quero até que esse tapete aqui Que esse sofá Eu quero com tudo isso aqui que já vem Mano do céu Olha só isso, rapaziada Esse aqui é o meu apartamento novo Tá ligado? Desse jeitinho que o bicho é feito Mano, olha Você tá no sofazico Pronto Só xixi o jogo da copa E, mano Você tá doido, rapaziada Que massa Olha o tamanho desse apartamento Esse aqui é dois quartos E aquele último tem o quê? Um closet? Um closet e uma suíte Meu Deus Olha, gente É o primeiro contato Que eu tô tendo com a casa, mano Eu tô tipo assim Meu Deus Mano, eu vou colocar aqui a câmera aqui Que eu vou dar uma visualhada no bicho Gente do céu, mano Eu tô tendo o primeiro contato agora com vocês Mãe, olha isso, mãe Olha isso Olha isso Olha isso Que que é isso, mano? Que apartamento? Esse aqui é aquele oitavo andar, né? É, claro Esse aqui vai ser tipo esse mesmo apartamento, rapaziada O oitavo andar Na frente Na frente de uma área de lazer gigantesca Resort Resort Mano, do céu Quem quiser comprar um apartamento também tem, rapaziada Que eu sou o apartamento fixo no meu peito Mano, que Caralho, gente Gostou a tinta? Legal Mais sapato, hein? Legal Pegando, hein? Você viu? Você viu, pô? Peguinha Masa, né? Masa, né? Masa, né? Masa, né? Sabe o que eles são os caras lá no mercado que você vende de bicicleta e guarda? Legal, meu irmão Uuuuuh, o que vai é essa? Luz de guarda no mundo Legal, né, pai? É esse filho? Uhuuuuh! É ela É esse filho do mesmo, entendeu? Muito feliz em uma sequência É uma geladeira É uma geladeira É uma geladeira Deixa eu ver Uuuuuh! Oxi! Que isso? É um armário Aí é um armário Caramba, filho Mano do céu É que uma logista é diferente hoje em dia Ô, eu gostei, eu gostei tanto desse apartamento aqui Olha, de verdade mesmo Eu compraria outro Outro, outro apartamento pra deixar guardadinho pra que daqui 3 anos vender E ganhar dinheiro O bagulho é ganhar dinheiro Esse bagulho não brinca com isso Olha, olha Não brinca com isso Ô, ele falou, gente, que o meu apartamento, só de eu ter comprado na planta Eu ganhei mais de 80 mil reais já Tipo assim, se alguém quiser comprar o meu apartamento hoje Com as vagas que eu escolhi Tipo, tudo isso agrega no valor, tá ligado? Então, ele vai subindo o valor Tipo assim, ninguém já esgotou já o prédio Exatamente, as plantas de 84 já foram todas Já foram todas Tipo, gente, todas Quem quiser comprar, tem que procurar alguém que comprou e tá revendendo Tá vendo? Eu tô revendendo Quem quer comprar? É, mas Você não comprou porque não quis, né? Pois é, eu tinha dinheiro, comprei Mano, olha isso aqui, mano Esse aqui, olha Isso aqui é um quartinho bonito Mas isso aqui é quarto, tipo, de bebê Olha Foi Esse bebê aqui Esse aqui vai ser um quarto de youtuber Uau Ei, mas eu ia só perguntar Do jeito que tá aqui eu posso mudar tudo Porque o meu quarto não seria desse jeito aqui É só um Não, aqui Esses móveis eles não vêm Aham Esse aqui é o decorado Ele vai vir somente as paredes e chão E eu monto do jeito que você quiser Aí você monta do jeito que você quiser Entendi Eu quero colocar um painel Aqui eu quero um quarto de youtuber pra me fazer live Exatamente Aqui eu ficaria Um quarto lindo também Entendi Ah, vou pôr uma tv aqui, pop Ah, entendi Olha aí Esse quarto, gente Tipo, é É Só pra demonstrar É, um decorado pra você ter uma ideia Uma ideia do que fazer É Que tem Nossa, mas vai ficar com um quarto desse Mano Não, eu também Mas eu fazeria muito com um quarto de youtuber aqui É um Com várias coisas na parede Tipo, bem bonito Tipo Tipo Esse aqui é o meu quarto Não, esse aqui é o meu quarto Ele já veio com um banheiro integrado É uma suíte Ou uma suitona, rapaziada Mano, olha isso Deixa eu ver Tá ligado, né, pai? O menino aqui virou tipo dono de condomínios e... Tá ligado, né? Artista, né? Crescendo Esse aqui com closet, filho Mano, olha isso Olha esse closet Mano Olha, já tem até roupa de mulher aqui Olha isso, velho Mano, que massa Nossa Não, e parece aqueles quartos chique De ricão mesmo É O meu vai ser tipo youtuber, tá ligado? Vou jogar um monte de led Vou colocar aquela parede preta que eu gosto Sempre da minha vida teve parede preta Com os leds na parede Gente Olha isso, mano Olha, geladinho, ar-condicionado Mano, que legal, velho Aí aqui, por exemplo Eu teria a vista do oitavo andar de frente pro resort Aqui É, você vai ter, porque é frente, exatamente É isso, né? Exatamente É isso mesmo Aqui, rapaziada, eu teria tipo toda uma vista muito bonita Você vai acordar E o povo vai estar jogando de tênis Olha lá, eu vou ter essa vista Esse é o meu apartamento ali, olha Aquele lá de cima, olha lá Olha a minha vista que eu vou ter, gente Olha, vai ter até essa moça jogando bolinha pro cachorro Olha Mano do céu Gente, de verdade mesmo Tô de cara, tô de cara com esse apartamento Porque ele é grande Eu tenho visão de apartamento, é muito pequeninico Seria tipo, pico curto, sabe? Pouco espaço Não, mano, o bagulho é muito, muito, muito grande Aqui ó, uma linha pra lavar as coisas Né? Tipo, lavar roupa e tudo mais E aqui seria a parte da churrasqueira Aí, mano, olha isso, véi Tipo, você vai num churrasquinho No apartamento Ó, tem mais prédio pra lá Legal, né Felipe? Nossa, imagina Que? A visão Não, você vem aqui Nossa, que carro Abre a janela Veio uma vista muito da hora lá Nossa E ainda oitavo andar Também é um vento muito grande Gente, de verdade Acho que nem precisava de ar condicionado na casa Ah, será? Será? O oitavo andar, será? Tipo assim, por que eu escolhi o oitavo andar? Pra não ficar tão alto e também não tão baixo Tipo, foi bem na metadinha gostosinho, tá ligado? Mano, de verdade mesmo, gente Gente, eu tô de cara Ó a minha mãe conversando Nossa, eu amei isso aqui Legal, né mãe? Pô, se você continuar fazendo as parcelinhas pequenininhas Dá pra comprar outros Ficar vendendo apartamento e... Viver disso Viver disso Tem pessoa que vive disso, né? Tem Vende um, compra dois Vende dois, compra três Vende três, compra quatro Vai É, e aí a pessoa vai ficando como? Cheio de dinheiro Cheio de dinheiro E eu gosto desse negócio de ficar de cheio de dinheiro Coisa boa Ficar com o dinheiro O dinheiro é... Trae felicidade aqui pra pessoa A pessoa que não tinha... Agora tem Né? Agora eu tô feliz Comprar apartamento, como que não? Olha isso, mano Mano, cê tá louco Eu tô de cara com esse bagulho, mano Eu tô de cara Eu não tô acreditando que isso aqui é meu, tá ligado? Isso aqui... Tipo, a vontade que dá de cê ter um negócio desse é não vender É vontade de comprar outro É vontade de comprar outro É vontade de comprar outro Pra fora, isso Imagina ser aqui fazendo um churrasquinho pra nós Pra nós Pra nós Pra nós Pra nós E aí, mãe, gostou? Lindo, filho Nossa, mãe Parabéns, você merece demais Vixe Maria Nossa, nem tô acreditando Meu filho tá crescendo Ai, tá mesmo, mãe Que isso Tô ficando grande Ai, meu Deus do céu Tá ficando grandinho Uhum Ai, gente Legal, né? Ficou feliz Ficou feliz demais Você é muito batalhador Esforçado Ah, obrigado Ih, esse foi um ano muito abençoado pra mim Pra nossa família Pra você Foi Te amo, te amo, te amo Te amo Obrigada por tudo E parabéns pelo seu apartamento Ah, obrigado, mãe Que fofo Que lindo Linda 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 Não fica com ciúmes, tá bom? Sim Gostou, Letícia? Gostou mesmo? Gostou demais Quer ficar naquele quartinho? Eu quero ficar no quarto gigante Você quer ficar no quartinho? Ó, uma alemã se quiser ficar de folhinha Você vai ficar lá pra fora igual cachorro E aí, pai? Ô, filho, eu vou falar uma alemã Seu pai tirou o creche Trabalha com o Rodrigo lá na empresa Aqui na Barreta, aqui em Londrina Aham E agora ele vai começar a vender Agora meu pai vai vender E essa alegria que nós podemos propor Que o Rodrigo proporcionou A nossa família Eu quero proporcionar às outras famílias também, Rodrigo Aí sim Mano, meu pai também É bonito de ver Você quer tudo real É verdade Boa, né? Fiquei muito feliz com você, filho Ó, você vai vender vários apartamentos Porque eu sei que você pode olhar pra caramba também Não, essa alegria que aparece aqui na nossa família Imagina outras famílias tendo essa mesma alegria Sim É coisa muito bonita de ver Ficou até vermelho, né? Mas é verdade, filho É legal, né? Coisa linda Linda Lindo mesmo Ai, ó Meu celular ligando E aí, Felipão, gostou? Gostou Então dá um abraço, então Meu irmão Ó, mas é muito bom de Morar Morar, viver E de ganhar dinheiro Também Gente, então é isso, mano Eu acho que eu vou mostrar agora mais detalhado pra vocês Num videoclipe desse mega apartamento aqui De verdade mesmo Tô muito feliz, mano Eu não tô conseguindo nem expressar de tanto feliz que eu tô Porque, mano, eu nunca me imaginei um dia na minha vida comprando um apartamento, tá ligado? Tipo, tendo essa cabeça, essa visão de comprar um apartamento Pra daqui 3 anos você poder ganhar dinheiro com isso Eu acho que tá sendo fora da casinha pra mim Mas é uma experiência que eu tô passando Que eu tô gravando tudinho pra vocês Eu tô sendo bem claro Tá ligado? Tipo, tudo que eu tô fazendo eu tô falando Não pretendo de verdade mesmo me afastar dos meninos Não tô querendo mudar de casa É... Eu e os meninos de verdade mesmo já tava até querendo mudar de casa Pra gente continuar morando junto Mas a gente não conseguiu achar uma casa grande Que suporta o tanto de carro que a gente tem Que suporta o tanto de bagunça que a gente faz Que pega todas as pessoas que hoje estão no nosso convívio Seja, mano, amigos que moram na casa Tipo, Renato, Renan, Gui, Boquinha, Thiago Reis Também, tudo isso, mano, é um grupo, tá ligado? Tem os editores que são nossos amigos Tem os nossos funcionários que são nossos amigos Tipo, os meninos da casa ali em si Mano, a gente não conseguiu uma casa grande o suficiente Pra todo mundo conseguir, tipo, mudar de casa Então a gente decidiu ficar mais um ano naquela casa mesmo É... A gente vai continuar junto sim Só que... Aí vocês falaram Ah, o Léo tá comprando um apartamento O Renato tá montando a casa dele E, mano, vocês tem que ficar felizes por isso, tá ligado? A gente nunca vai deixar de ser um grupo A gente é o melhor grupo desse YouTube A gente, mano... A gente é foda, tá ligado? A gente não vai se separar por isso não, gente Vocês tem que botar na cabeça que tudo que a gente tá fazendo, mano É pra... Tipo, pensar um pouquinho mais lá na frente, tá ligado? Tipo, ah, mano, tem uma casa, tá ligado? A gente não quer mais ficar morando de aluguel Então, mano, imagina A gente gasta a maior nota, mano Nossa casa é muito cara Só que a gente mora de aluguel Um bagulho de uma casa própria, mano A gente tá tendo, tá ligado? Tá realizando Então é muito, muito, muito massa E a gente sim Vai ter a nossa casa própria E ainda vai continuar sendo um grupo Isso que é o mais foda Eu acho que a gente é... É fora da casinha, mano A gente é diferenciado Porque a gente consegue conquistar tudo E ainda assim continuar sendo um grupo Então não vai falando que a gente tá se separando Que o grupo vai acabar Que tá chegando ao fim Porque, mano Isso aqui é só o começo A gente... Isso é louco, mano A gente tem esse mérito tudinho Por causa de vocês E pelo grupo que a gente é Então, mano A gente nunca vai acabar com isso aqui Isso aqui é o que a gente ama É o que a gente vive Se a gente tá mostrando tudo isso aqui pra vocês É porque a gente gosta de mostrar pra vocês Os nossos conquistas Então, mano Não pensa lado ruim Não pensa que vai acabar Pensa que, mano Tá sendo mais um passo Mais uma casa Mais, tipo Um lugar pra gente gravar pra vocês Porque isso aqui não vai parar não, fi Que... Isso tá louco Isso aqui é a nossa vida Eu amo o que eu faço E eu tenho certeza que o Rê também E o Gui também E o Thiago também E o Renan também E o Boquinha também Tá ligado? Tô ligado que isso aqui é a nossa vida Então... Isso aqui nunca vai acabar, mano Pode tirar isso aí da sua cabeça Que nunca vai acabar E agora que eu consegui bater esse papo massa com vocês Eu vou fazer um vídeo creepzão, mano Desse apartamento Em 3, 2, 1, mano Porque esse aqui é o meu apartamento novo, rapaziada Tchau! 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 Esse foi um mega videoclipzão, mano Do apartamento Espero que vocês tenham gostado Mostrei alguns detalhes dele aqui Tudo mais Meu! Gostou? É muito bonito! Gostou, né? Parabéns que eu achei que eu achei Ah, que boquinha Ai, que boquinha Ai, que boquinha Sai da aí, eu desbundado Já daqui, garoto Não, não, não Gente, olha esse banheirão Mano, eu andei só uma sequezinha E sabe quem chegou? A Nath Nossa Nossa, a Nath Nossa, a Nath não viu, gente Que bom, rapaziada A Nathzinha acabou de chegar, mano, tô muito empolgado pra mostrar pra ela também, porque ela é o amor da minha vida, então, tipo, chegar aqui, um apartamento novo, falar, mano, tá ligado? Um apartamento novo, pai! Então é isso. E, mano, eu acho que eu tô aqui pra fora. Oi! Oi, amor, tudo bom? Por que você tá cochichando aí? Mas, amor, por que você tá tão cochiloso assim? Parece que eu ainda tô com o Brasil aqui, de Brasil. Tudo bom, neném? Amor, olha só o apartamento novo. É aqui, já? Aham. Sério? É? Deixa eu ver, então. Tô tão ansiosa. Olha, amor. Não, 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 não. Pede direito, pede direito. Olha, pede direito. Olha, amor. Amor do céu, mentira! Amor, juro. Juro, juro, juro. Amor, por que que é meu fator? Aí eles, nada, sabe, construindo, mas, amor... Não, eles vão construir, mas eles vão construir igualzinho esse aqui. Não é esse aqui. Ah, tá, agora tem dia. Eles vão construir igualzinho que tá aqui. Esse é um decorado. Amor, achei uma vibe muito good, sabe? Legal, né? Amor, parabéns, neném. Gostou? Nossa, orgulhosa. Parabéns, nenémzinho. Ó, nenémzinho. Amor, muito chique. Então, quando a gente pode tá começando a morar de mundo, trazer as malas... A mudar? É, amor. Amor, então... É que, tipo assim, eu tava falando pra rapaziadinha que o tanto que esse apartamento tá valendo a mais do que eu comprei, eu acho que eu vou vender ele e ainda vou comprar mais um. Uh, tem várias casas então, ó. Chama. Chama, filho. Chama, chama. Deixa eu ver o resto. Vamos ver, amor. Amor, mas de verdade, você olhando esse apartamento dá vontade de morar? Amor, dá, porque parece aquelas conchegantezinhas, sabe? Não, olha, é que você não viu o cloche que tem lá. Amor, de verdade mesmo. Vem, amor. Amor. Vamos ver, deixa eu dar uma vez aqui, vamos ver, primeiro, que é, vai ser, né? Ainda não é. É, não, esse aí vai ser onde lava a roupa, as coisas e tudo mais. Uhum. Aqui é a salona. Gostei demais, amor. Aqui é a área onde faz o churrasquinho, ali tem a pia pro churrasco. A mesa do truco, não pode faltar, né? A mesa do truco. Aqui é uma geladeira que não dá nem pra saber o que é. Geladeira? Isso? Uhum. Mentira. É uma geladeira. Não sei lá, pia, tá? Olha isso. Amor, geladeira mesmo. É geladeira de verdade. Legal. Nossa, que chique. Amor, que chique isso aqui. Não, muito. Não, não tô acostumada, não. Não, nem eu. Vocês não estão entendendo, gente. Isso aqui é muito. Amor, é muito chique. Que isso? Eu tô chocada, tô muito feliz, amor. Meu Deus. Amor, olha os quartos. Deixa eu ver aqui, banheiro. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Aqui é o quê, amor? Esse aí é um quarto. Amor, já precisa ter que ele que tu. Vamos entrar aqui, já. Não, mas vai ser um quarto de youtuber aqui, tá? Mano. Gente... Ah, você vai tirar isso? Ah, na verdade é um quarto decorativo. Eu gostei, achei bonitinho. Bonitinho, né? Nossa, gostei. É pra filhos. É que eles fazem, não é pra casal, né? Tá grávida, amor? Tá grávida? Tô. Não queria falar pra ninguém? Não queria dizer logo assim, em seguida, mas... Isso é um quarto decorativo, menina. Para. Não pode ganhar? Não, nem pegar as coisas. Sério? Oxi. Amor, é que eu deixei... Tá quebrando aqui. Não é que eu quebro, porque eu não é capaz de quebrar esse negocinho. Tô olhando tudo, amor. Amor, bonito, né? Nossa, eu nem tinha visto isso aqui. Não pode tirar nada do meu lugar. Será que dá pra escrever as coisas? Eu acho que sim. Vamos tentar escrever alguma coisa? Com N, Nê, Neu, O, No, É. Noé, vamos escrever Noé. Noé. Vai, eu coloco o N lá. Ai, meu Deus do céu, quase caiu da minha mão, menina. Vai. Vai. No. Vai. No. Vem de bom, hein? Noé mesmo? Ixi, ficou... Ah, tá quebrado esse I. Vai ficar de lá. Shhh, acho que tem um grito, não. Noé. Noé. Noé mesmo? Noé mesmo, meu. Não é mesmo, cara? Deixa eu colocar isso. Porque eu tenho... Amor do céu, aqui é chique, hein? Shhh, cala a boca. Você tá gritando? Não, dá tudo certo. Dá bem que eu quero sim. Amor, bonito, né, amor? Gostou do apartamento? Gostou. Grandinho, né? Não, grandão, né? Porque eu penso em apartamentos é pequenininho. E esse aqui não é. O teto é alto, não fica, tipo, pertinho da cabeça. O teto é muito grande, velho. É muito bonitinho. Bonito, né? Eu falei pra ele que eu quero decorar o meu igualzinho esses aqui já. Tipo, modelo novo, sabe? Tipo... Não pode mexer no decorador, meu menino. É, mas eu sei dessa, segura aí. Tá ligado, né, pai? Nossa, fala dele mesmo. Fala baixo. Eu estava falando com um empresário aqui no ramo de imóveis, imobiliários. Como você venderia, amor? Eu venderia ali, eu troco uma lâmpada, mas bem ali tem uma piscina. Vocês estão vendo, né, meninas? Onde você pode... Vocês estão vendo, né, meninas? Pode dar um tibum ali, mas... Eu não estou mostrando, você sabe, né? Você não está mostrando, não? Menina. Estou tão fazendo os músculos grandiosos. Olha, isso aqui tem uma academia. Isso aqui é uma sala privativa e esse é um casal que vai ser meu vizinho. Gostoso, né? Nossa, amor. Será que a cama vai ser igual a essa? Tudo que está aqui não vai ser igual, mas dá para pedir com tudo que está aqui. Achei chique, amor. Legal, né? Gostei. Olha o que eu achei aqui. O quê? Um óculos intelectual. Chama. Um óculos intelectual. Pode me encontrar na sala lá, meu marmo. Ah, pronto. Pegou o professor. Chama. Gente, esse óculos aqui, eu vou perguntar para ele se eu consigo levar embora. Paguei o maior carro no apartamento, não ganhei nada. Ô, Rodrigo. Você pode colocar aqui, calcular as contas do mês. Tá bom? Você é idiota, menina. Amor, é isso que eu consigo levar, velho. Esse é? Nossa, está igualzinha o quarto. Nossa, amor. É, eu estou falando? Que isso, cara. Vou gostar de demais. Eu vou perguntar para o Rodrigo desse óculos, para que você possa levar embora. Ô, Rodrigo. Já mostrei o quarto aqui? Eu vou te perguntar uma coisa. Eu achei esse óculos lá no decorativo. Eu queria saber se ele pode ser usufruído por mim. Durante aqui? Pode? Não. Usufruído, tipo, fora daqui. Porque eu acho que eu paguei muito caro no apartamento. Eu acho que eu não ganhei um presentinho. Aí, se você quiser... Tipo, não vai fazer falta um óculos assim. Rodrigo, eu estava procurando o apartamento. Eu achei que eu paguei muito caro no apartamento. Eu vou pegar o que a gente fez, então. Um iPhone 14. Ah, obrigado. Amor, eu estava quase deixando, se ele estiver zoado. Ah, foi mal. Está quase deixando. Ah, sério? Ah, falei, irmão. Então, eu vou te dar esse óculos aqui. Se eu quiser, ele não gosta. Nossa, é como você é. Olha esse aqui, que legal. Aperta o cérebro, né? Viu? Ficou legal, né? Viu? Não, mas é... Mó, mas é chiquinho. Legal, né? Nossa, amor. Ficou o barco de você que em mim. Não tem mim, não. Ficou nada a nada. Gente, então é isso. Mano, deixa eu sair. Que olha, de verdade. Eu estou andando para lá e para cá. Eu já estou... Vixe Maria, esse carro. Esse negócio aqui é chique demais para mim, moço. O negócio aqui é muito massa. Então, amor. Obrigada, amor. Nossa, eu estou me sentindo muito chique, amor. Não, eu também. Vou ver se está gostando do seu apartamento. Olha como que vai ser. Bonitinho, né? Agora eu conheço muito chique. Mano, gostou do título, então? Eu também gostei. Olha, de verdade. Eu acho que eu não estou querendo vender ele, assim. Eu posso morar no bicho, né? De verdade. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Vou esperar o apartamento ficar pronto. Vamos ver o que a gente vai fazer na nossa vida. Lembrando. Amor, deixa eu falar para você. Esse menino está achando que nós íamos morar junto. Que o apartamento já estava pronto. Que eu saí da casa. Nossa, mas a gente... Não fez essa sala grávida aqui. Eu não queria contar isso em agora. Pois é, né, gente? Quadrigênios. Quadrigênios? Sim. Nossa, foi uma mandada. Não vai caber. Bem mandada. Meu, eu tenho que dividir eles bem aqui. Gente, ainda é um apartamento que vai ficar pronto daqui a três anos. Então, eu vou ficar pagando o bagulho por mês. E quando ficar pronto, eu vou atualizando vocês. Quando for... Tipo, eu quero mostrar o local ainda do terreno. Subir no tijolinho. Se vocês quiserem que eu mostre para vocês, eu posso mostrar. Vou estar pagando já. Não dá bom. Só não vou poder entrar no apartamento, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano. Esse aqui é o meu apartamento novo, rapaziada. Se gostou, deixa o likezão. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso. Você me interprete, Letícia? Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.